Vem, vem Vem, vem Ei, frente, amor Vem, vem Esse é o jogo Vai tomar base agora, tomar seu cabelo Soca, 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 soca Soca, 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 soca Vem, vem Vem, vem, vem Não pode se apaixonar Vem pra minha casa Que hoje vai rolar Tá fuga no Pai na mão Vem pra gente, porque curte, mozão Cê tá aqui, mozão Tá fuga no Pai na mão 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 Mano, mano Então não complica, sarra dos menabolados O Rolex faz tiktok, a novinha é do tiktok Quer posta foto comigo, porque engajamento é só Mas quando eu sentar, vou te ver no titar Relaxa a boceta mulher, relaxa a boceta mulher Relaxa a boceta mulher, relaxa a boceta mulher Relaxa a boceta mulher, relaxa a boceta mulher Relaxa a boceta mulher Demula, 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 demula Tem que eu for, sem sentimento, uma na chota, toma peru É só você abrindo a perna, pulando, 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 papai Pula Vai RD, manda pra elas Uma acertada daquela nestosa faz o tempo O que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, eu sei que... Vai Música Vai cabelinho, manda pra ela Se teu hobby é sentar, não vou te criticar Faz parabéns, parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então senta, então senta Vai cabelinho, manda pra ela Beijinho na boca, vai no pescoço Desce devagar, maltrata com carinho Vai tirando a roupa, rebola lentinho Beijinho na boca, vai no pescoço Desce devagar, maltrata com carinho Vai tirando a roupa, rebola lentinho Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal.